Um dia de manhãzinha, ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda, que passeava sozinha Eu disse, oh minha querida, não sabes quanto te quero Eu sou um moço sincero, que seu amor solicita Quisera que Deus permita, eu ser seu amor primeiro Desde que te vi, que te quero, desde que te vi, que te adoro Desde que te vi, te venero, porque tu és meu tesouro Porque te tenho, te tenho que querer, porque te tenho, te tenho que adorar Porque te tenho, te tenho que querer, nem que seus pais não queiram viver Porque te tenho, te tenho, te tenho, te tenho Eu sou o Michel